O que é isso? Qual era que tava no colo esse aqui? É, ele tá com sono, ele quer dormir. Ai! Você não me morde não, safado. Cuidado com a mordida de dois. Eu sei, eu tomei, vai. Tira foto, vai. Tô filmando você, brincando. Chega mais perto dele. Enorme! Caraca! Olha, ele tem que ficar com o outro. Fica de perto dele. Cadê o macaquinho dele? O que ele senta? Ei, oi! Ei, ceh? Ei, ceh? Ei.